Senhor Presidente da República, Senhor Governador de São Paulo, Senhor Prefeito da Capital, Senhor Presidente do Banco Interamericano de Movimento, Senhor Presidente da Câmara, Senhor Presidente do Senado, ministros, embaixadores, senhores empresários, senhores empresários que acreditam no nosso país e que vieram para atualizar as informações, tirar dúvidas sobre aquilo que nós estamos fazendo. Neste encontro, meus amigos, se realiza no momento em que estão restaurados os fundamentos da economia brasileira e criando bases para o desenvolvimento dos pensamentos. Nos reunimos no momento em que realizamos profundas e audaciosas reformas. Reformas que são consideradas por um amplíssimo espectro econômico, social e político como sendo absolutamente necessárias e incontornadas. Afinal de contas, quem em sã consciência pode imaginar que este sistema de permanência social estruturalmente deficitário e socialmente injusto com o homem dos brasileiros de hoje e de amanhã quem em sã consciência pode se dar conta do fato de que no Brasil foram ajuizadas no ano passado 4 milhões de ações trabalhistas numa força de trabalho formal de 30 milhões de pessoas. É o dobro, meus amigos, de todas as ações que são ajuizadas no país da Oceania. Quem se conforma com esta situação são apenas alguns setores mais reacionários, assadistas, turbulentos da vida política brasileira e as corporações, obviamente, que são ligadas a ele. E a nossa diplomacia, meus amigos, desempenha, como sempre, um papel importante no esforço que estamos fazendo para superar esta crise, a mais grave percepção da nossa história publicana. O Brasil, meus amigos, hoje é muito diferente do Brasil que está indo no ciclo autoritário em 1985, conquistamos a democracia, institucionalizamos a democracia na Constituição de 1988, mas ainda tínhamos enormes fragilidades estruturais que afetavam gravemente a presença internacional no Brasil. Basta lembrar que o Brasil chegou a detetar a moratória da sua vida externa. Poucos se dão conta do quanto nós avançamos neste período. E o presidente Moreno, no rápido panorama que traçou o Brasil de hoje, nos permite lembrar que o Brasil avançou imensamente nas últimas duas décadas. E não foi apenas pelo esforço de um partido, de uma corrente política, como querem acreditar alguns, ou fingem acreditar alguns. Isso é parte de uma construção coletiva de todos os brasileiros. Nós reconquistamos o Estado de Direito, aprimoramos a nossa democracia, a nossa gestão pública aos trancos e barrancos vem sendo aprimorada constantemente. E mesmo nesse cenário em que há turbulência política, mas não turbulência institucional, as instituições democráticas demonstram a sua solidez e a sua eficiência. As investigações em curso, sobre a Operação Navajá, a imprensa livre, a liberdade de expressão, o funcionamento dos mercados, são uma demonstração inequívoca desta realidade. Eu creio que seja difícil, meus amigos, encontrar um país com maior independência do seu policiário, do seu poder de investigação, da Polícia Federal e do Ministério Público. No plano econômico, nós nos desvencilhamos, pesado, fácil da hiperinflação, deixamos para trás as crônicas crises de balanço de pagamentos e hoje temos um composto colchão de reservas internacionais. Nós recuperamos o valor da responsabilidade fiscal, desenhamos políticas sociais inovadoras e foram sendo aperfeiçoadas em surgição com a referência internacional e o Brasil tornou-se uma grande potência agrícola e também uma grande potência ambiental. Um rápido sobrevoo, meus amigos, nos momentos mais marcantes, nos líderes que se sucederam no comando do país, permite-nos identificar uma linha de continuidade que um surto ocasional de populismo e de intervencionismo desastrado não conseguiu reverter. Se não vejamos, Sarek foi o presidente da rede-democratização, como o da abertura comercial e o da Conferência Ambiental de 1992. Fernando Henrique, ainda no governo Itamar, derrotou a hiperinflação e iniciou programas de inclusão social que permanecem até hoje. Lula fortaleceu a inclusão social e colocou o combate à pobreza extrema no centro da agenda política do país. Michel Temer, que chegou ao governo em caráter objetivo a menos um ano, poderia perfeitamente ter se acomodado nessa situação. As conquistas que as foram obtidas mudaram algumas figuras do Ministério e deixaram passar o tempo tranquilamente. Mas não. O presidente Temer não faz apenas um governo de transição, mas um governo ousadamente reformista, que busca atualizar o legado de seus antecessores, preserva a institucionalidade democrática, dialoga permanentemente com o Congresso onde tem sólido e majoritário apoio, controla a inflação, confere sustentabilidade aos programas sociais, lança as bases de uma duradoura responsabilidade fiscal com a emenda constitucional do Teto dos Gatos. Inaugura uma nova geração de reformas e modernização do Estado brasileiro. Este é o Brasil de hoje, meus amigos. Este é o Brasil que se apresenta num cenário internacional refleto de desafios, uma vez que surgem aqui ou ali tendências exoracionistas, e que configura um cenário internacional e difícil de navegação. Mas o Brasil, neste ambiente, tem um centro claro de direção. Queremos estar presente no mundo e queremos que o mundo esteja presente no nosso país. A estabilidade e a prosperidade da América do Sul são prioridades para a nossa política externa. O Mercosul continuará sendo a nossa principal plataforma regional. E estamos trabalhando em parceria com os sócios fundadores do ROC para eliminar as barreiras que existem ao livre comércio entre os países. Temos já uma sólida rede de acordos de livre comércio na América do Sul. E estamos enfrentando o desafio do acesso aos mercados globais. E, nesse contexto, o acordo com a União Europeia será fundamental e esperamos concluí-lo rapidamente, aproveitando o interesse renovado dos nossos parceiros europeus. O Mercosul conversa também com o Canadá, pretende aprofundar e aproximar-se em parceiros como Japão, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul. Temos uma relação privilegiada com a China, uma relação constante com os Estados Unidos. E, além disso, estamos avançando num processo de intensificação de diálogo com os países da violência quão do Pacífico. Estamos em plena negociação com o México para ampliar o acordo de complementação econômica em vigor. Nós acreditamos no mundo baseado em megas, acreditamos no multilateralismo e acreditamos que o nosso país tem força para se colocar com a presença cada vez mais forte e construtiva no cenário internacional. Nós temos confiança no futuro, nós temos capacidade de enfrentar desafios, de nos renovar e projetamos um Brasil. Um Brasil que não hesita a seguir de frente. Senhor Presidente, eu tenho certeza que, mercê desses esforços, do governo e do setor produtivo, da sociedade brasileira, o senhor, que assumiu o governo há menos de caráter efetivo, há menos de oito meses, entregará o governo ao seu sucessor no dia 1º de janeiro de 2019, um Brasil muito melhor do que estava quando o senhor assumiu a presidência. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Michel Trejo, presidente Luiz, presidente Moreno. Cumprimento a todos, já que a oportunidade já foi citada anteriormente. Cumprimento de convidados, de forma breve, complementando, inclusive, muito o que falou.